Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Já estão no Brasil mais de 200 brasileiros retirados de Israel num avião da FAB. Mais quatro voos estão confirmados até sábado. O governo brasileiro também trabalha para retirar brasileiros de Gaza. Sete famílias já pediram ajuda. Moradores do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, passam mais um dia de medo. Foi o terceiro dia seguido de operação na comunidade. E ainda, 100 mil pessoas são esperadas em Aparecida para homenagear a padroeira do Brasil. Quarta-feira, dia 11 de outubro, o Brasil TV está no ar. 211 brasileiros retirados de Israel por um avião da FAB chegaram hoje e comemoraram a volta para casa.